Tem muita manipulação, ganhamento e favorecimento de um grupo que vê outro de um povo soberano no momento não há aqui. Pensei a ver na Vils, que o apostolou a sua mesa para um posto de diretiva novo, está exigindo para posponir a eleição de diasabra. A mim está apoiando a candidatura de Ivaraches e a mim está avisando. A mim está sinalou para ir na UES e pedir UES para a eleição, põe um grupo independente com este número para garantir a transparência, pois é coisa que não está transparente mais. Quanto dia está dando tempo para sair? Está quatro dias sobre a eleição, não é? Quatro dias, meu amigo. Quatro dias tenho um pai. O seu Vils também acaba? É processo, há uma comissão de processo. Me avisavam que nós, como soberanos, não podemos ter partido de mais grande. Anto tem um poder aqui. Me avisavam que quem é isso, não vive o que é. E acaba na comissão de estar bom e louco para a gente. Mas não é que nem, já, está puxando. Isso é um que nós está ganhando. Está muito perigoso para a nossa Umbanda. Ando está bem com marioneta. O presidente atual de Soberano, Edward Joseph, contesta tão fácil. Já sabe, nós temos a eleição para escolher a diretiva nova de Pueblo Soberano. Está seguro? Não está nada estranho com o ministro-presidente Ivar Aches a postular seu mês como candidato para a eleição como presidente da diretiva do Pueblo Soberano. Mas o seu rival de contínio está, Joseph, mas não é pronto. Para mim, em Brunanco, a seguinte pergunta. A votação do Pueblo Soberano, por dois anos. A votação do Pueblo Soberano, mas não é verdade? A votação do Pueblo Soberano e a votação pode ocupar a função de dois anos. De acordo com o estatuto do Pueblo Soberano e a função de presidente e líder político do partido, não é compatível. Que houve de combinação de primeiro-ministro com a vez presidente do partido agora? Primeiro-ministro e presidente, o estatuto não tem de que parte. Eu sou, mas não me avisa hoje. Não se cabe tra no estatuto e é de dois partes do estatuto, está o reglamento doméstico. Então, no reglamento doméstico, como será regla, precisamente com a eleição de uma parte, quem pode participar, é o ponto mais básico, não está incluído no estatuto. Mas sobra-me será vender o reglamento doméstico. Dois, senhora acha-se corretamente o estatuto, nenhum anterior, nenhum agora que não está proibido como ministro e presidente, como um mandatário, nem até como um parlamentário, de postulado mesmo. O que sim, se botendo de maneira, já sabe, o Ramek Sancher lá, a papia, e se botendo é discussão com a lanta, depois está, que tende Helmi Magno e o Sabatapurba de evitar esse erro de losnang 3, mas tanto possível foi de outro. Para o politicólogo Gilbert Sancher, o ministro-presidente pode ocupar certa função de indiretiva de seu partido. De um partido não político, de um passado, não estava tendo uma distinção entre presidente de um partido, líder político de um partido. Então, estava tendo um presidente de um partido, porta, mas é bom ministro, de um ou outro gabinete. Que é uma coisa que não estava tendo nada estranho. Que se é por, tecnicamente, mirar, se é por, para sombra, o ministro-presidente tem uma posição política, é mandatário, mas tem uma posição também política. Se tem uma campanha amanhã, o primeiro-ministro está quita seu peixe de primeiro-ministro, e está visto seu peixe de político, e se arriba ao podium, e a papia é nana. Isso é mesmo, este é por. Mas isso aí está deseável? Isso aí está algo outro. Para sombra, é consequência de essa quita. Então, consequência jovem grande. Para sombra, é danificar duas possibilidades. O senhor Aches está sali victorioso e está vira presidente do partido Pueblo Soberano, e a situação aí ocorre, ele vai vira mais problema para o Pueblo Soberano. Mas o partido, quando abri na dois, o abri o rei na quater. Para sombra, é não pode ser possível que o rei botanha um presidente do partido, que a minha sua fracção não está compartilhando nenhuma opinião com ele. Está compartilhando se não se prepara para ir para a campanha política, e não é coisa também funcionar. Ragnar Wills está para arriba com muita manipulação. para a eleição de diretiva já sábado próximo, que é na favor de Atvar Yosef. E está lamentado que foi a fracção de Soberano do Parlamento que dá apoio na SEI. É manipulação de tal índole, como é que a gente vai avisar, a gente vai avisar a gente na rádio, que usa um número de telefone de fracção do Parlamento para chamar membros que não tem a lista, não vai partir, e acaba três semanas a passar com a fecha de postulação a passar, não se não tem a lista, não se não tem a campanha para a gente vai avisar, vai ser bem-vindo como você conhece, e não vai vir a quantidade total, não se tem. Mas a gente vai fazer o Parlamento hoje? O Parlamento tem uma fracção de Soberano, que é Mayda Wackerson? Não se constata, e me preocupava muito, que tem um programa de radio, que é uma fundação, uma aliança civil, a organizar que não põe, e não se tem a campanha de parlamentares, que põe dois candidatos, que são uma plancha que não tem a fazer, e não se tem a introdução de dois candidatos. Que chance Edward Joseph, que a gente já sabe, mirando que o foro de fracção, tem o seu tempo. A mim não é muito difícil, que feeling me tem, nem nada, mas eu tenho que ter, mas eu tenho que ter, que a fracção, que me sostenem, de facto, mas não tem, mas o pai, que o Jaime, para mim, se tem algumas perguntas, ou, dentre outras, chamadas de Mac, que sejam, mas eu tenho que ter, e pedem, que é verdade, a sali, bis a cunhante, sostenem a ame, de palo que tem caso aqui. Para o primeiro ministro, a decisão que já sabe, portam consequências grandes. Se o senhor Aces, não ser presidente, é basicamente, uma moção de desconfiança, para o senhor Aces, que eu quero dizer, é uma situação, que é um bom primeiro ministro, que é um primeiro ministro, que eu quero, sostenê, dor do povo soberano, tem uma moção de desconfiança, do povo soberano, que, mas, o que é a solução, é a solução aqui, a situação aqui, o Partido Pueblo Soberano, não é de malo. Mas, se eu, eu tenho uma roupa estranha, que, a larga, a situação aqui, é que, se não é leu. Agora, o que é que, o senhor Aces está opinando, quanto é possibilidade, para posponer a eleição? Agora, vou posponer, está aqui, dois semanas, e o Partido, não chega mais no outro, não apapia com o outro, me está, me parece, sumamente difícil, para o senhor Aces, membro do povo soberano, vai sentar, na mesa, com o senhor Józef, não, agora, que é o atual presidente, e vai sentar na mesa, com a fracção. Ah, me está, querendo, com o Partido Pueblo Soberano, não me cairá uma linha, não me cairá uma linha, mas já clarito, não, agora aqui, nós estamos, e caminhando aqui, e se isso aqui significa, que o governo, não se cairá, não é o governo, não, mas, como partido, vou me assustar agora aqui, para posicionar de coisa tal forma, que aqui um ano pode existir ainda. Para a Tela Notícia Informa, Ferenc Linaçet.